E hoje, gente, vamos conferir 3 meses de progresso do Citra, né? E também vou contar pra vocês o que tá acontecendo com a PayVuca. Muitas pessoas estão com dúvidas porque ela simplesmente sumiu, tanto do Android quanto na versão de PC. Claro, se inscrevam no canal, sigam nas outras redes sociais. Se for comprar alguma coisinha na Amazon Brasil, AliExpress ou Mercado Livre, usem meus links na descrição. E vamos ao recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição. No carrinho, adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. E bom, gente, vocês gostaram do videozinho que eu fiz do relatório lá do Yuzu. Então estou trazendo aqui para vocês também do Citra. Este aqui é fresquinho, tá? Do dia 18 de julho, ou seja, ontem, né? E ele diz respeito ao segundo trimestre de 2023. Tudo que aconteceu neste período, tá? A gente tem aqui algumas informações, os tópicos, né? E essa primeira parte aqui, gente, diz respeito ao home menu. Que basicamente é a firmware ali do 3DS, né? O menuzinho que a gente navega. Tem todas as funções, aplicativos. Que anteriormente não funcionava, né? Era uma coisa bem complexa, ainda é. Porém, um desenvolvedor se juntou ao projeto para resolver esse problema. Que é este aqui, né? O Steve Ice 10. Que é o autor do FBI. Uma aplicação muito conhecida para quem tem 3DS modificado. Aqui ele conta todo o processo para chegar nisso. Então, um exemplo aqui, ó. É que foi adicionado um botão na interface do Cita para você pegar arquivos necessários diretamente dos servidores da Nintendo, tá? O único problema é que você precisa das chaves do seu console. Você precisa fazer o dump dela utilizando o 3DS. Com isso, você resolve alguns problemas de acessibilidade de trazer o home menu, né? E a gente tem todo o processo aqui de implementação de serviços, né? Os stubs que foram colocados para certos aplicativos funcionarem, né? E tudo isso culminou, tá? Que agora o Citra é capaz de executar o home menu. É claro, segundo os próprios desenvolvedores aqui, ó. Nada está totalmente perfeito, né? Não está totalmente perfeito. Mas eles vão continuar o trabalho para melhorar a experiência em cima, tá? Do home menu para preservar todos os aspectos do Nintendo 3DS, tá? Isso no passado para ser algo bem possível e agora já é possível com as últimas versões disponíveis do projeto. Eles passam, gente, diretamente para o Android, tá? E aqui eles falam da implementação do Scoop de Storage, né? Ou chamado de SAF, que é algo que o Google, né? Pediu para versões acima do Android 10, no caso 11, 12, 13 e a 14 que está saindo. Aqui eles falam de alguns problemas, né? Que aconteceram, né? E uma coisa bem interessante diz respeito à velocidade em si, né? Da transferência ali, principalmente se você está tentando utilizar em algum cartão SD ou algo do tipo, tá? Gente, eu recomendo que você coloque ali os seus jogos dentro do seu telefone mesmo, tá? Para evitar problemas, para ter mais compatibilidade. Eu não recomendo que você coloque em um cartão de memória, né? Você vai ter ali uma maior taxa de transferência, principalmente ali durante os shaders e tudo mais. Mas tende a reduzir consideravelmente problemas relacionados, né? A queda de taxa de quadros e tudo mais. Mas agora já tem suporte nas últimas versões do projeto para o Android. Graças a um desenvolvedor, gente, foi adicionado suporte para o Android TV. Caso você tenha uma TV com Android, né? Ou algum dispositivo que utilize Android TV. O Citra agora tem suporte. Isso era algo que era planejado no passado. Porém, devido à falta de pessoas, tanto para desenvolver quanto para testes, isso foi postergado. Mas finalmente chegou. Tivemos uma melhoria, gente, gigantesca na parte da aparência do projeto no Android, né? Adequando a certas coisas das novas versões do projeto. Modernizando os ícones, né? E também até mesmo a parte da navegação por touch. A gente tem animações mais suaves, coisas mais intuitivas, né? E mais bonitas mesmo para deixar o projeto com visual mais agradável. Tivemos aqui uma melhoria na parte do shader, gente. Segundo os desenvolvedores, toda vez que você escrevia num shader específico, ele tinha que passar pelo processo do Scoop de Storage, o que levava muito tempo e causava diversos stutterings, né? Até mesmo em celulares mais potentes. Porém, foi reescrito todo o sistema e o cache só ser aberto quando você inicia, né? A sua sessão com o seu jogo, reduzindo drasticamente esses stutterings causados. Outro impacto gerado aí pelo SAF, né? Pelo Scoop de Storage, é a lista, gente. A lista de games que demorava muito para carregar, tá? Eles mudaram a abordagem ali da lista de games, né? Utilizando uma outra técnica, né? Que deixou ela bem leve e burlou esse problema, né? Passou por esse problema, né? Evitando que ela seja demorada para carregar e tudo mais. Aqui tivemos uma modificação, gente, que permite que você edite os códigos de trapaça, né? Na lista de games, né? Basta você pressionar e segurar em cima do jogo. Anteriormente, isso só era possível com o jogo rodando, né? Então, fica bem bacana. Caso o jogo quebre, você não conseguiria. Agora é possível sem o jogo estar rodando. Tá aí, aqui também, gente. Colocaram a instalação de arquivos Cias, né? Geralmente traz updates, DLCs e coisas do tipo. Em uma thread separada ali no background, né? E também colocou uma notificação para você saber se está acontecendo a instalação. Se ela foi um sucesso ou não. Segundo desenvolvedores, com a implementação ali do Cooper Storage, né? A instalação desses arquivos também reduziram, né? A sua velocidade devido a todo o processo de implementação. Mas a gente tem essa notificaçãozinha para saber se tudo correu da maneira devida. Tivemos melhorias também, gente, para quem utiliza no Mac. No caso, foi corrigido, né? O sistema de câmera. Foi corrigido o sistema de configuração por jogo, gente. No caso, estava bem quebrado ali no Mac. Foi gerada agora, gente, uma versão universal. Tá para Mac OS. No caso, a gente tem os Mac OS com o sistema x86. E tem os ARM agora, né? Com o chip M1 e M2. No caso, eles geram, né? Eles constroem ali um aplicativo. Uma versão para x86. Outra versão para ARM. E depois junta tudo em um aplicativo. Então, você pode aí usufruir sem confusão, né? Porém, ainda faltam algumas coisas serem adicionadas. Principalmente a PayVulkan, que eu vou falar no final deste vídeo. E, gente, agora para você que quer usar no Mac OS, você precisa de pelo menos, tá? A versão do Mac OS 11, tá? Isso acontece porque todas as coisas que estão sendo feitas no projeto precisam de versões mais recentes do sistema, né? Versões do passado não vão funcionar devido a problemas de compatibilidade. Passando aqui para a parte de correções gráficas, gente. Eles prepararam o projeto para receber múltiplas APIs gráficas, né? No caso, o renderizador por software agora virou uma API. Quando você utiliza por software, né? Você está fazendo todo o processo, inclusive, a parte de vídeo com o seu processador. E, claro, eles têm o Vulkan GL e a PayVulkan, que eu vou mostrar, no caso, vou falar a respeito mais para frente. Nós tivemos, gente, toda a parte do rasterizador refeita, tá? No caso, a parte de upload e também download de texturas, né? E também a parte de Mip Mapping, que corrigiu problemas antigos e deixou o código mais otimizado, mais simples de se manter. É um exemplo que a gente tem aqui, ó, se eu não me engano, é o jogo Portal, que antes era assim e depois ficou assim, sendo renderizado totalmente, né? Da forma que deve. Outra coisa também, gente, é que para a parte do Android, né? Principalmente que utilizam GPU Mali, né? A gente teve um ganho significativo aí de pelo menos 40%. Eu noticiei isso aqui no passado para vocês, mas toda essa melhoria trouxe ganhos até mesmo para a parte do mobile. Tivemos aqui, gente, uma série de correções gráficas, dizendo que diz respeito pelo que eu entendi aqui, né? Redimensionamento de pixels. No caso, corrigiu a barra de HP deste jogo de forma específica e deve ter afetado outros também. Tivemos, gente, finalmente, depois de anos, finalmente a correção para o jogo Pokémon XY, né? No caso, relacionado ao cálculo, né? De atenuação da distância, né? De luz, né? E isso, gente, corrigiu esta parte aqui, ó, bem específica, né? Não sei se vocês recordam, quando você sai a primeira vez da sua casinha no Pokémon XY, né? A gente tem essa cena dos nossos coleguinhas nos esperando, né? Porém, o fundo, ó, ficava todo escuro e isso, gente, era um problema que acontecia há muito tempo, né? E agora está corrigido, né? Melhorando aí a precisão em reproduzir os gráficos do 3DS fielmente. Nós tivemos, gente, toda uma reescrita do sistema de texturas customizadas, está deixando o processo melhor. A gente teve desde a adição de novos formatos de descompressão, como também o algoritmo que identifica essas texturas, né? Até mesmo o formato que é utilizado e também carregamento de texturas de forma assíncrona para deixar o carregamento com menos standings possíveis, né? Essa implementação está muito boa e permite que você jogue os seus jogos de 3DS de uma maneira mais bonita, né? O 3DS tem uma limitação na memória RAM de vídeo, né? Que impede ele que tenha texturas de alta definição, por isso ela tem aquele visual mais lavado, mais embaçado, né? Mas a comunidade melhora a qualidade desses jogos graças aí a esta função. Foi adicionado também, gente, uma tela para carregamento dessas texturas, né? Você pode ver a quantas andam, né? O carregamento, dependendo, algumas são gigantescas, né? Dependendo aí do tanto de memória que você tiver, pode demorar um pouquinho, mas agora a gente tem uma telinha que mostra e indicando, né? A quantas andam a textura ali sendo carregada. Tivemos outra melhoria aqui, gente, no rasterizador, né? Eu mencionei uma agora há pouco, né? Dessa vez trouxe mais eficiência e também correções em diversos jogos, né? Um exemplo que a gente tem aqui no Digimon World e também um joguinho aqui da Disney, né? Que está exibindo tudo de forma correta. A gente também teve pequenos ganhos de performance devido à eficiência e melhora no código. E por último, aí na parte de vídeo, tivemos a implementação de mais um filtro de textura chamado MMPX, né? Que visa aí deixar o visual dos seus jogos de uma maneira menos embaçada. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, ó. Mas, por exemplo, né? Aqui, ó, no rosto da moça, quando eu passo para cá sem o filtro, ó. Está um pouco embaçado. Ele fica mais nítido, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas você consegue, né? Habilitar esse filtro lá na parte gráfica do projeto. Passando aqui para a parte de áudio, gente. Foi implementada uma nova API, né? A OpenAL. Está ali mais uma opção de áudio caso você queira, né? Ou a QBAB ou a padrão não esteja funcional. Você pode utilizar ela. E ela é feita para trabalhar multiplataforma, tá? Também tivemos a inserção de um decodificador, né? De áudio, no caso, o Apple Audio Toolbox, né? Que permite que você tenha ali um decodificador e exclua a dependência, né? Do FFMPEG usado anteriormente para a versão de macOS. Aí as coisas vão funcionar tudo do jeito que deve, inclusive Pokémon XY. E também tivemos uma melhoria no áudio para quem utiliza em Linux, né? Permitindo que você utilize a decodificação de áudio AAC, né? Enquanto utilizado aí com o sistema, né? Com isso você pode também jogar Pokémon XY com o áudio de maneira adequada. Tudo isso utilizando o Linux. E por último aqui nós temos algumas mudanças gerais, gente. Começando com a migração para o QT6, né? Que é justamente o que lida com a interface de usuário, né? A QT6 é a última versão, então eles moveram para isso, ou seja, está totalmente atualizado. Eles moveram, gente, a barra, né? De limite de clock da CPU, né? Para a parte ali de debug, né? É uma coisa mais avançada, né? Então não é todo usuário que deve mexer ali, porque dependendo pode cagar vários outros games. Foi adicionado, gente, um aviso. Está avisando ao usuário que o Virtual Console do Game Boy Advance não é suportado pelo projeto, né? A gente teve uma adição nas configurações por jogo que basicamente permite que você coloque trapaças, né? De forma individual, que é muito bom. E eles fizeram, gente, o próprio script Godmode 9, né? Que basicamente é uma ferramenta que permite que você tenha acesso, né? A todos ali pastas e arquivos do 3DS. Com essa script deles mesmo, né? Criado por eles, você pode fazer o dump do seu jogo, com os updates e DLC, né? De forma muito simples. A gente tem a adição do Citrus sendo distribuído no formato AppImage, né? Para você que quer utilizar em Linux. Foi adicionado um aviso, gente, quando você está usando save states pela primeira vez, tá? Lembrando, gente, que save state, né? É ali uma coisa para você usar de forma eventual. Não fique, né? Fiando seus saves em save state. O projeto pode atualizar, mudar o esquema de save state e você simplesmente perder o seu jogo, tá? Use como um complemento. Não fique usando sempre. Ele fiando seu save da vida em save state. Isso vale para qualquer projeto. E aqui, gente, nós temos os ports do Yuzu. Eles habilitaram, gente, correções para o DPI, para altos DPIs que vieram lá do Yuzu também. Está lembrando que é coisas que foram colocadas no Yuzu. Eles trouxeram para cá. E também trouxeram algumas coisas relacionadas, né? O multiplayer, criação de sala, protocolo de IP e coisa do tipo para deixar a conexão mais estável e melhorar a experiência de quem quer jogar online pelo projeto. E com isso, chegamos ao fim, gente, do relatório. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E agora, a respeito da API Vulkan, eu noticei para vocês que a API tinha sido implementada e realmente foi. Porém, se você notou, nas últimas versões, tanto de PC quanto Android, também de Mac, né? Elas foram removidas, né? A API foi removida deixando somente o OpenGL. Isso aconteceu porque eles estão enfrentando, né? Problemas de compatibilidade e estabilidade com a API Vulkan, tá? Principalmente relacionada à parte do Mac. Então, eles decidiram remover, né? Para evitar reclamação de usuário, enquanto eles estão corrigindo, tá? Mas sim, ela vai retornar. Basta ter um pouquinho de paciência, tá? Existe uma versão, a última versão disponível. Você encontra lá no Discord do projeto, tá? Mas por hora, nas versões que estão saindo agora, não tem disponível. Bom, gente, é isso. Novamente, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, tá? Ajuda pra caramba. Muito obrigado a todos e fui!